E aí pessoal, beleza? Bora jogar o Trollhunters aqui, defensores de Arcadia. Ah, eu curto bastante a animação da Netflix, então bora conferir o game, né? Estou empolgado, quando vi que tinha um jogo, né? Então bora ver como que é, um Dungeon Crawler, né? Deixa aquele like, se inscreve no canal se não é inscrito e bora começar o jogo aqui, então. Estou jogando pelo controle. Novo jogo. Humano Troll. Hum, normal. Hum, normal, né? Primeira vez jogando, né? Então vamos fazer feio tão em público assim. O jogo parece estar bem bacana, o BGM da animação também. Se você não assistiu a animação, assiste lá, eu recomendo, é muito boa a animação, vale a pena ver. São três séries diferentes que se juntam, então. É bem legal. Eu curti muito no caso. Agora tem que esperar esse load aí, velho. Tem algum lugar de Nova Jersey. Tá muito bom o jogo em português, cara, mandou bem, velho, na moral. Oh, mano. E aí, Jimbo? Você está lá? O que é o Haps and Jersey, fellow Trollhunter? Muito quiet, alguns goblins. Estou em contato por algum motivo particular? Como, digamos, para me congratular? Congratular você? O que? Oh, eu não sei. Meu dia especial, uma nova viagem ao sol. Não sei o que você está falando, mas, o que é, Evs? Não, eu queria perguntar se você viu algo estranho, mais do que o usual. O que é estranho, considerando o todo Morgana Eternal Night fiasco de ano passado. Será que é a continuação da animação? Não sei se a história do jogo é a continuação da história da animação, então. Mas parece ser. Oh, eu não sei. Estranho, como a Arcadia sendo overrun by Pirate Trollhs. Ou será que é a continuação da última série que teve? Não sei dizer, vamos conferir, né? Pirate Trollhs, não são todos? O jogo está em português, está muito bom, velho. Estou deixando-os para agora, mas estão todos no lugar. Eles parecem como... como... Pirates? Sim, Pirate Trollhs. Estou no caminho. Lembre-me. Pronto. O que é o homem para o jogo português, né, velho? E pula. Não faz nada desse. Ataque básico. Combo com espada. Realize uma combinação de golpes e espada, atacando novamente após o seu primeiro golpe. Não, acho que como não tem inimigo, não vai contar, cara. Estou doente. Estou doente. Duende, doente, entendeu? Jim, onde você está? Estou quase lá. Corre! Corre! Caramelo, pega-se para restaurar o coração no seu medidor de vitalidade. Tem muito deles. Toby, eu vou usar minha staff de shadow para te trazer aqui. Ok. Beleza, então... Não tem double jump. Ah, cheguei. Claire, Toby, você está bem? Oh meu Deus, oh meu Deus, oh meu Deus! É ele! Ok. Corregan? Corregan? Eu seria troll-deja-vu aqui. Lindo! Você estava levando ele? Ele está... Ficou! Está legal, por enquanto. Interessante. Esse loading está bacana do relógio. Em algum lugar em Arcadia ou Ox... O que aconteceu? O que aconteceu? O que aconteceu? O que aconteceu? Merlin? Então não é a continuação da última série, não. Oh, bom. Finalmente encontrei você. Eu sei porque, mas não posso dizer porque é spoiler, velho. O meu Deus, Jim, mas onde você está? O que aconteceu? Eu vi você um minuto atrás. Oh... Para nós, foi mais longo. Um pouco mais longo. O que aconteceu? 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 Eu tenho adicionado um pouco da minha mágica para todas as suas texas de voodades. Bem melhor a cobertura agora. O truque de voo é bem lento, mas... O que está acontecendo? É o Porgon. Eu vou atrás dele. James, espera. Eu tenho que te alertar. Não tem tempo para falar. Tem que correr. Vamos fazer isso. Um botão para correr? Não. Então, vamos. Não dá para destruir o carro. Meias sujas. Ok. Redorentas deliciosas e apreciadas por Trolls no mercado de Trolls. Tente negociá-las no escambo de meias do Drought Gut. Ok. O que é isso aqui? Ah, fora a vida. Eu não perdi, então está de boa. Plataformas do Merlin. Merlin está ajudando você através desse loop temporal com essas plataformas. Mas tenha cuidado. Até a magia de Merlin tem limites. Eu acho que ele vai desaparecer. É esse aí, mano. Ele está lá? Qualquer signo de Porgon? Só os minions, até agora. O que é isso? Então, como está simples o combate, mano? Um tutorial, né? Nada escondido. Valtar aqui, mano Maldito Goblin Vão quatro meias nessa fase, então Mostra ali em cima, né? Deve ser isso Acho que me acertou, agora que pulei Opa Valtam duas meias Então Ah, só pra usar de plataforma Outra meia Meia aqui Pra voltar a plataforma só, então É isso, velho Nunca vi esse bicho na animação, acho Vim, mas não lembro Nada impede por inimigos novos no jogo Não lembro de ver lá, não Um bracão Agora é tartarugas ninja, né? Fase completa Vim as quatro meias É um foe aí de boa, pena Tem que mudar pra hard agora Tem que cuidar pra trás? Não, não tem Três aqui em cima Não, tem quatro meias nessa também Tem três duendes Vamos caçar todos Duendes Eles são doentes Eu não sei onde eu vou Passagens estreitas deslize para atravessar passagem estreitas Ah, tá, tá Eu quero ver o que tem aqui primeiro, velho Vou descer aqui Dá Mas não é uma passagem não É um abismo pra morte só, velho Que isso, jo Eu achei que era uma passagem de boa Fui tapeado assim, velho A cara dura Ah, então eu tô ligeiro agora, jo Pra dar dano assim, será? Não, não dá Definitivamente não dá Será que é um pouco escondida nas paredes também, velho Começa a bater em tudo, velho E não é um monstro difícil de pegar Essas criaturas maliciosas são desprezadas pelos trolls Ah, algo, algo venerável vai ser mantido Gnomo, você capturou um gnomo Colete-os para jogar o desafio do gnomo O merugues no pub dos trolls Então peguei o primeiro, né Vamos subir aqui em cima Vida extra Ou seja, pegue uma dessas paredes que não era uma vida extra Ou seja, o contador de vidas Ok, tá fluindo o game, né Tá fazendo de pouco em pouco as coisas Não estão jogando tudo de uma sua cara de uma vez Como deve ser Tem nada escondido Subindo, 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 subindo Nada aqui Nada na parede Quase, hein Quase deu ruim, velho Volta, mano Você tá correndo Chifre de gazela Encontre o chifre de gazela em cada estágio Para liberar o tesouro escondido Atrás das portas desenhadas por Giz Eu vi alguma porta dessas? Acho que não O bicho correu mó longe, velho Vai ter uma aqui, será? Ah, não Outro binômio Para de pular, mano Ae Coisa aqui, não Bicho chato, velho Vamos ficar quieto, mano Igual animação, bicho chato O bicho, será que eu estar pra cá ainda, velho? Depois ele escondeu aí? Não Não, não Eu queria que me quebrasse tudo agora, velho É bem capaz de ter coisas escondidas Igual o Castlevania, velho Não, velho Não posso cair ali Olha que vacilão nessa parte, mano Joga, sei lá, o que é isso, velho Na sua avó, mano Falta uma meia, velho Vou olhar aqui direito Não tem nada aqui Não, não tem nada não Vamos embora Será que vai mais rápido assim? Acho que não Caralho, quase aí Fui seco, mano Vou olhar em cima primeiro Algo aqui Para onde que eu vou? Vou descer, então Ai, caralho Ai, seu gnomo safado Mano, para de fazer parkour, velho Vamos fazendo parkour, mano Que isso Mino um parkourzeiro do caramba Escondido? Não É aqui Também não Achando que vai ter nada escondido Vou ficar procurando, velho O jogo inteiro Meias Adoro uma meia fedida Não é mesmo? Gnomos Cadê vocês? Ah, completei Peguei tudo As quatro meias Três gnomos Tá ok O jogo até agora Realmente Acho que agora Acabou o tutorial, né? Coisa aqui Outro gnomo Que já foi pego Vacilão Não soube fazer parkour Isso aí Meias Nada escondido Pulei em cima do treco, velho Vamos para cá Primeira mentor Outra meia Não deve ser para lá Não, então Aí, vacilão Para que serve aqui Você urar Tem skill Bagulho assim Ah Lista Logo de missões Não dá para jogar Coop, velho Nero Rodo É, tem que tirar do coop, né? Bacana Não sei que eu vou brigar com a opa, velho Nero Rodo Meias Tem uma meia ali Vai Como eu pego aquilo É só pular ali mesmo, velho É só pular aqui Eu chego ali Pelo jeito chego Cada um chego ali Para esse Para esse E salvar ele É um hit que ele morre, velho É, foi a meia tudo, velho Falta só os gnomos Nada ali Nada aqui Pô, morreu o bicho, velho Não é Goblin, velho É Duende, né? Lembra, velho O nome desse bicho, velho Goblin ou Duende, velho Ah, que susto, velho Tem coisa aqui? Não Tem que tapar aqui Deve liberar um outro Os ataques mais para frente Opa Vamos pegar os bagulhos ali, né? Mano, toda hora Que coisa por cima do ataque dele, velho Que chata, velho Que chata, velho Temos para cá Tem ele Que coisa que o Porrigão mantém quando ele teleporta? Ok, vamos para... Oh, não seria engraçado Se fosse a Técnica aliena? Quem sabe Mas acho que é o que dá o Porrigão O poder de teleportar através do tempo O Gnome faz parkour no ar, mano Que Gnome é esse, velho? O Luka é muito ninja, velho Vamos subir, subiram Ah, não é que não morre em dois Em um, não, velho Será que ataque pulando dá mais dano? Ok O bicho foi direto para lá, velho Faltam um gnome, velho Cadê esse bicho, velho? Não tem nada aqui? Onde é o Steve aqui? Eu não faço ideia de onde estou Opa Ah, é para abrir isso aqui? Ah, tá Ok, velho Ele não vai acabar com uma porta aqui, velho Que você traga, velho Fugiu de novo, mano Jim, você está lá? O que aconteceu? Foi o Porrigão Eu quase o encontrei, mas ele desapareceu Em algum tipo de portal Era um portal Era um portal em tempo Era o que eu estava tentando te avisar Por que o Porrigão Te encontrou em uma luta de tempo O que? O que? O Bob é engraçado, velho É uma realidade alternativa Uma luta revolving Em um evento específico Eu preciso você Para ficar no passado Eu preciso saber O que o Porrigão É o porrigão Eu acho que Tem poder escutar Tem poder escutar Tem poder escutar Tem poder escutar Eu perguntei abaixo do que agora é o Troll Market para Blinkus Galadrigal encontrar, o que ele fez quando ele era um Troll, mais de 1000 anos atrás. Vá no Troll Market e fala com Blinkus, ele vai saber que vai dar para você. Mas o Troll Market está desaparecido, foi destruído por Morgana durante a noite eterno. Não no passado, claro. Vá lá agora e você vai encontrar o subterrâneo de atividade que você se lembra de ser. Faz sentido, mas está no passado. Nova missão, artefato antigo, quase completada. Faltou um Gnome, o que dava esse bicho? Que isso, mano? O bicho fez tanto parkour que eu nem vi ele, mano. O bicho entrou na Matrix. Esse logo já veio bem bacana, cara. Daria um bom paper no PC, né? De animação. E o doguinho, dá para ter carinho no dog, velho? Dá para ter carinho no dog, velho. Dog sat... Dog alienígena, né? Tudo está acontecendo, velho. Ok, vamos coletar, né? Já que aconteceu. Por que não, né? Quem iria negar uma coletação de moedas, não é mesmo? Jamais eu faria isso, né? Glorious! É muito legal quando ele fala Glorious. Se você não conhece a animação, você não vai entender quem fala isso. Glorious! O cachorro nos acompanha. É isso mesmo? É, o alienígena do cachorro alienígena. Mas é legal, curti o jogo. Vou aproveitar que eu fui 20 minutos de vídeo. Vou encerrar o vídeo aqui. Gostou do jogo? Vai estar na descrição o link para ele, né? Então... É isso. Deixa aquele like. Se inscreve no canal se não é inscrito. E compartilha. E é isso. Valeu! Falou!